Ele também furtou um carro e se deu muito mal. Dani, não vou te dar bom dia agora. O que aconteceu com ele? Rivaroli, na fuga, ele acabou batendo esse veículo. O rapaz de 19 anos, ele furtou um carro na Gleba Paliano, que fica na Zona Sul de Londrina, e no Jardim Monte Belo também. Na Zona Sul, perdeu o controle da direção, acertou em cheio uma árvore que chegou a ser arrancada pela raiz ali com a força, esse impacto da batida, e ele acabou sendo preso em flagrante. Há testemunhas que dizem que havia uma outra pessoa ali no banco do passageiro, mas que conseguiu escapar ilesa. Agora, esse rapaz, ele chegou a ser atendido por uma ambulância do SEAT, mas apenas com ferimentos no tornozelo. Então, assim, não sabiam dizer, os socorristas não souberam informar se ele estava ou não usando o cinto de segurança no momento dessa fuga. O fato é que ele teve um machucado ali no tornozelo, provavelmente por conta disso não conseguiu sair do carro logo depois da batida, acabou sendo preso em flagrante. Riva. É, meu amigo, entre furtos e roubos de carro, mais de 30 mil no ano passado. Uma redução até mais ou menos considerável, mas isso tem acontecido e muito. Crimes contra o patrimônio, 925 todos os dias aqui no estado do Paraná. A gente só espera que cada vez mais eles caiam. Mas, por enquanto, a gente vê situações como essa. Bandido vem, dá voz de assalto, leva o carro, bate, arrebenta, tudo mais, e sempre o cidadão é que acaba ficando no prejuízo.